Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo em paz aí, tudo certinho? Vamos começar a nossa aula 8, vamos começar uma viagem nova, mas que vai levar vocês para o passado, é verdade. Vocês vão precisar fazer revisão da matéria de introdução à engenharia química que trata de problemas em sistemas em regime transiente, porque agora vocês viram no exercício inicial, vocês viram no material que eu divulguei para vocês, nós temos lá um reator CSTR, que vinha funcionando bonitinho em regime permanente, de repente acontece uma perturbação lá na sua concentração de alimentação e a gente vai começar então o nosso trabalho que envolve soluções de problemas de engenharia química descritos por equações algébricas não lineares. Agora a gente sai daquela parte inicial lá do método de Gauss-Jordan, do método de Gauss com retrointrodução, que são sistemas de equações algébricas lineares para uma equação algébrica não linear, mas ainda uma equação algébrica. E o problema que a gente propôs para vocês é esse aí, nós tínhamos esse CSTR, ele estava operando, ele estava funcionando perfeitamente lá em regime permanente, quando de repente aconteceu uma perturbação na concentração de alimentação. Então se eu perturbo a concentração de alimentação, se acontece uma modificação na concentração de alimentação, certamente a concentração dentro do reator vai mudar. E a pergunta que é feita ali no problema é qual é o tempo depois dessa perturbação na concentração de alimentação em que a concentração passa pelo valor 0,5 grama mol por litro? E ali está o CA estrela, aquele CA estrela ali no nosso caso, nesse exercício que vocês receberam aí junto com o material de apoio, é 0,5 grama mol por litro. Ou seja, estava lá no regime permanente, que a gente não sabe qual é ainda, mas vai descobrir, e aí de repente com essa perturbação, essa concentração varia e passa por 0,5 grama mol por litro, senão não ia pedir para vocês calcularem, né? E aí o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer lá a revisão dos vídeos de introdução, engenharia química sobre regime transiente. Então, faça uma boa revisão daquela playlist, eu coloquei lá junto com o aviso, junto com o arquivo do exercício inicial, esse que traz aqui o nosso CSTR, eu coloquei os links para vocês. Então vocês vão fazer, vão pegar, assistir os vídeos, ver como é que a gente equaciona problemas em regime transiente, porque só depois de resolver esse problema é que a gente chega no nosso problema de métodos computacionais, é verdade. Então o engenheiro não tem que assim, ah, e agora, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Oncotopronco? Vou lá em Minas. A gente lá fala assim, aqui você vai entender o seguinte, olha, eu estou nesse ponto, então eu tenho que caminhar tantos passos para frente, resolver esse problema, para ver qual é o problema que vai surgir para eu resolver mais um. E é assim que tem que acontecer. Então façam uma boa revisão de introdução em geria química, as playlists que estão lá, os vídeos, são quatro vídeos de regime transiente, a aula 9, a aula 10, que estão lá naquela playlist de introdução, sobre sistemas em regime transiente, tudo bem? E aí como é que a gente vai fazer? Nesse caso nosso aqui, a gente já sabe o quê? Que eu tenho este reator CSTR aqui, que ele estava operando em regime permanente, isso foi dito. E que a reação que ocorre ali dentro é reação de primeira ordem, só. Aquela mais facilzinha que tem, né? Reação de primeira ordem. Então a taxa de reação é KCA. Pronto, acabou. Se é dentro do reator é K concentração dentro do reator. E aí o que a gente tem de informação? Antes da perturbação, T igual a zero é o momento da perturbação. O instante T igual a zero é a hora que eu aciono o cronômetro na hora que acontece a perturbação. Antes disso, antes da perturbação, o sistema operava em regime permanente. Aí o balanço de massa do reagente ali fica molezinha, né? Taxa de massa que entra, menos taxa de massa que sai, menos taxa de massa consumida, porque é um reagente, igual a zero, porque não tem acúmulo no regime permanente. Mas, pra nossa tristeza, em T igual a zero minutos acontece a perturbação. Ali, ó, CAF. CAF é a concentração de alimentação. Estão vendo aqui? A seta está mostrando pra vocês. É na entrada do reator que tem CAF. E ali é CAF. E aí essa concentração é perturbada. Ela passa a variar de acordo com aquela maneira. Vocês têm ali os coeficientes, os valores dos coeficientes A0, A1 e A2 colocados pra vocês no exercício. E ela vai fazer aquela variação, que é uma espécie de caminho pro assíntota horizontal com base numa exponencial. Vai acontecer desse jeito. Ela cai bruscamente e depois ela vai subindo lentamente, exponencialmente, até chegar num novo valor constante, como vocês vão ver quando o tempo tender a infinito. Então, como aconteceu a perturbação na alimentação, necessariamente a concentração dentro do reator também vai ser perturbada. Como a concentração de alimentação é uma função do tempo conhecida, necessariamente nós vamos precisar conhecer a função do tempo que descreve a concentração dentro do reator. É essa concentração aqui dentro do reator que vai variar. Esse CA de T, que como é mistura perfeita, também é a concentração na saída. E aí o balanço agora muda. Agora é um balanço em regime transiente, em que o acúmulo é diferente de zero. A gente tem lá a taxa de massa que entra, menos taxa de massa que sai, menos taxa de massa consumida, igual o acúmulo de massa de ar dentro do tempo. Que a gente sabe, viu lá a introdução, que pode ser acúmulo positivo, se a quantidade estiver aumentando com o passar do tempo, acúmulo negativo se a quantidade estiver diminuindo com o passar do tempo. E é lógico que a gente vai ter que descobrir como essas coisas são. Principalmente quando a gente começa a pensar no tipo de perturbação que aconteceu. Se vocês olharem os dados de vocês, a concentração na alimentação caiu, caiu muito. Ela caiu de CAF zero para 0,2CAF zero no instante T igual a zero. Então é uma queda muito brusca que a gente vai ver até no gráfico já já. Mas antes vamos pensar o seguinte, e o antes? Vamos conhecer o nosso antes para saber de onde é que a gente partiu? Vamos conhecer o regime permanente? Então equacionando o regime permanente é a coisa, ó, mais moleza que tem. Eu tenho ali a concentração de alimentação SAF zero é constante. A concentração dentro do reator SA do regime permanente 1 é constante. A reação acontece com aquela taxa ali, ó, CA do regime permanente 1 constante. E tem uma saída FCA do regime permanente 1 constante. Não varia com o tempo. E aí a gente tem o que? Taxa de massa de ar que entra, menos taxa de massa de ar que sai, menos taxa de massa A consumido igual a zero, expressando ali agora com base nas minhas variáveis, usando o princípio da homogeneidade dimensional, que eu pedi que vocês aprendessem, que vocês revisassem também lá da playlist de introdução. A gente tem lá FCAF zero menos FCA do regime permanente 1 menos VK CA do regime permanente 1. Termo de entrada, termo de saída, termo de consumo. Igual a zero. E aí ali a única incógnita que a gente tem é o CA do regime permanente. Então eu posso explicitar e achar quem é o CA do regime permanente. Por que que é tão importante saber CA do regime permanente? Porque é a concentração que existia dentro do reator na exata hora, no exato instante em que aconteceu a perturbação, gente. Então ela vai ser a nossa condição inicial lá do regime transiente. Já já a gente volta a tratar disso. Mas que vocês já vão ter visto, porque eu espero que quando chegar aqui já tenham visto lá os vídeos. Essa é a concentração de ar no regime permanente, no instante em que acontece a perturbação. E isso é muito importante. Então olha só, vamos visualizar? Vamos botar os olhos no que está acontecendo? Qual é a causa da perturbação? Qual é a causa das modificações que estão acontecendo dentro do reator? É a perturbação na concentração de alimentação. Então se vocês olharem esse gráfico aqui da concentração de alimentação na alimentação, antes do tempo T igual a zero, olha ó, no regime permanente, ela estava constantezinha, bonitinha lá, 8 gramas mol por litro. E aí de repente em T igual a zero ela cai para 20% disso e começa a subir lentamente depois. Então essa curva vermelha que está subindo ali lentamente de 1,6 grama mol por litro, que é o 20% de 8, até o valor final lá quando o tempo tem definido, que vocês vão poder descobrir que não deu para a gente mostrar aqui nesse gráfico, porque já ia gastar tempo demais e a gente está com o tempo limitado. Então se acontece essa perturbação, olha, se antes eu alimentava 8 e de repente eu passei a alimentar 1,6, o que vai acontecer lá dentro? O que eu espero que aconteça num reator quando eu diminuo a concentração de reagente que eu forneço para ele? É claro que a concentração lá dentro vai cair também. Ela já está sendo consumida na reação, ainda está alimentando menos, vai cair muito. E aí depois, o que que acontece? A concentração na alimentação começa a aumentar. Então vai chegar uma hora que essa concentração deve passar por um mínimo e voltar a aumentar por causa dessa perturbação variável com o tempo ali da concentração. E é mais ou menos um esboço de gráfico que a gente vai fazer. Lembra do cálculo 1 que vocês tinham que fazer esboço de gráfico? Aqui ó, isso serve também. Serve para fazer isso também. Então eu tenho lá o regime permanente, que é aquela reta paralela ao eixo x ali até o instante t igual a 0. De repente acontece a perturbação. Naquele instante ali acontece a perturbação e aquele asterisco vermelho é a nossa concentração do regime permanente. É a concentração que eu tinha no regime permanente 1. Esse segundo gráfico aqui agora a gente é a concentração dentro do reator. Esse primeiro gráfico aqui é a concentração na alimentação. São duas coisas diferentes. E aí olha só, de novo né, no instante da perturbação então começa a cair porque a concentração na alimentação caiu e depois passa por um mínimo e vai subindo de novo para algum outro valor que a gente vai ter que descobrir com o passar do tempo. Vocês vão ter condição de fazer isso se fizerem uma boa revisão lá do material de introdução que eu deixei para vocês. Agora a gente pode equacionar o regime transiente. Agora a gente pode pensar assim, hum, eu já sei equacionar o regime transiente porque eu vou fazer balanço com um termo de acúmulo que não é nulo. E é exatamente isso. Agora a concentração na alimentação varia com o tempo, a concentração dentro do reator varia com o tempo, a concentração na saída varia com o tempo e é igual a concentração dentro do reator. Então como é que fica o meu balanço no regime transiente? Fica daquele jeito lá, o termo de acúmulo, né, taxa de acúmulo de massa dentro do volume de controle, é igual a taxa de massa que entra, menos a taxa de massa de A que sai, menos a taxa de massa de A consumido. Usando o princípio da homogeneidade dimensional e aplicando os conhecimentos que você já tem de introdução, nós chegamos nessa equação aqui, ó. O termo de acúmulo de VCA de TDT igual a FCAF0, a equação da perturbação, né, A0 mais A1 exponencial de menos A2T, menos FCA de T, que é a que está saindo e está variando a saída, menos VKCA de T, que é o termo de consumo, que está variando a concentração ali também. Então a taxa de consumo também está variando. E aí é importante a gente estar atento a isso. Qual é a condição inicial? O que mais eu conheço? Eu sei que no instante da perturbação, no instante T igual a zero, a concentração é a concentração que eu tinha no regime permanente anterior, que eu tinha no regime permanente que foi perturbado. É exatamente essa observação que eu venho trazendo para vocês desde a introdução de gênera química. Todas as vezes que eu perturbo um regime permanente, a condição inicial do regime transiente que vai ser consequência dessa perturbação é o valor da variável dependente lá no regime permanente. Então se a minha variável dependente ali é a concentração dentro do reator, eu tenho que saber qual é a concentração dentro do reator no regime permanente, que é o CA do regime permanente 1. É FCAF0 sobre F mais VK. Pronto. Resolvemos desse jeito. E aí vem aquela questão. Introdução de gênera química de novo. Eu tenho uma equação diferencial, eu tenho uma condição inicial, então eu tenho um problema de valor inicial, que é dado dessa maneira. Sempre que eu junto, sempre que eu associo, em problemas em regime transiente, em problemas com gradientes, a condição inicial e a equação diferencial, eu tenho um PVI. Se eu associar a condição de contorno e a equação diferencial, eu tenho um problema de valor de contorno, mas isso não é do nosso escopo por enquanto. Então esse é o problema que a gente tem. E como é que a gente resolve? Ah, aí vocês vão ter que ir lá nos vídeos de introdução. Aí vocês vão ter que recordar cálculo 2. Porque olha só, se você não se lembra de cálculo 2, se você não se lembra de introdução de gênera química, apesar de eu ter colocado os vídeos pra você aí e não entendeu, porque não acompanhou cálculo 2 direito, então não vai entender mesmo o vídeo de introdução, deseja resolver esse problema, eu sugiro o seguinte, no próximo período, no quinto período, encaixa bonitinho na grade de quem está semestralizado a disciplina ET353, métodos matemáticos aplicados. Esse é o meu momento de merchandising, tá? Então estou fazendo propaganda da disciplina optativa que vai trazer indicações pra vocês de como resolver problemas aplicados de engenharia química que envolvam equações diferenciais. Esse aí e vários outros problemas vão ser resolvidos lá muito tranquilamente, com o uso de simuladores, com outros métodos a serem ensinados, bacaninha mesmo, é uma disciplina muito legal, é uma disciplina de quatro créditos, não tem correria, então é uma coisa bem legal da gente conduzir. Vai ser oferecida período que vem, espero eu. Então olha só, usando todas as técnicas lá do cálculo 2, tudo que vocês aprenderam em introdução em engenharia química, tudo que podem aprender em métodos matemáticos, a gente chega nessa solução aqui, a equação CA de T, que descreve como a concentração varia dentro do reator, é um D1 mais um D2 exponencial de menos alfa A2T mais C exponencial de menos alfa T, tá? E as constantes estão ali, ó, o D1 é 1,06667, tem unidade, o D2 é menos 0,930233, tem unidade, o C é 0,752455, tem unidade, o alfa é tempo a menos um, vocês vão saber, 0,045, e o A2, já dado pra vocês lá, é da perturbação na concentração de alimentação, é 0,002, tempo a menos um também, hora a menos um, minuto a menos um nesse caso de vocês. E aí a nossa equação vai ficar assim, escrita com quatro casas, mas lembrem-se, façam as contas com todas as casas decimais que vocês puderem, não tirem os números da calculadora, usem as memórias da calculadora, usem as células do Excel com todas as casas que vocês puderem e apresentem de uma forma confortável, tá? A questão aqui não é assim, ah, professor, quantas casas você quer? Eu quero que você faça conta com todas as casas e me apresente o resultado de uma forma confortável. Aqui eu achei confortável apresentar com quatro casas e fiz as contas com todas, com todas as casas que vocês puderem imaginar que o Excel tenha, porque eu fiz essas contas no Excel e também aproveitei pra gabaritar lá ver o gabarito no Octave. Então agora que eu tenho a função CA de T, agora que eu conheço como a concentração varia dentro do reator, tá vendo? A gente tem um problema, resolve um problema pra chegar num outro problema, agora que começa a métodos computacionais. Agora a gente começa aqui com qual é o instante T estrela, tal que a concentração em T estrela é igual a 0,5 grama mol por litro. E é isso que a gente tem que se perguntar. Qual é o comportamento dessa função? Ali vocês podem, olhando ali, ó, CA de T igual a 1,0667 menos 0,9320 exponencial de menos 0,002T mais 0,7524 exponencial de menos 0,045T. E pergunta assim, como é que ela funciona? Lembra de cálculo 1 que vocês faziam esboço de gráfico? Aqui vocês têm o Octave, gente. Vocês podem criar um vetor tempo, mandar o vetor tempo, né, e calcular pra cada tempo essa concentração e fazer o gráfico. Esse esboço de gráfico aqui foi feito no Octave. E aí a gente olha, ela vê que ela cai e ela sobe. Aquele gráfico que eu gostei no começo já era a solução desse problema aqui. Já era esse resultado aqui. E aí a questão toda que se coloca é o seguinte, bom, a única coisa que eu sei é que em T estrela eu tenho CA igual a 0,5 grama mol por litro. Então eu passo ali a reta 0,5 grama mol por litro, aquela reta vermelha. A hora que ela cortar a minha equação, a minha função CA de T, é o instante T estrela. Então ela passa duas vezes, vocês estão vendo? Ela passa na hora que está diminuindo e ela passa de novo pelo 0,5 na hora que está subindo a concentração, na hora que está aumentando a concentração. Eu tenho dois instantes em que a concentração passa pelo valor 0,5. E é isso que a gente tem que levar em conta aqui, é isso que a gente tem que ter em consideração. Eu vou ter, então, que procurar dois valores. Mas como? A única coisa que a gente sabe é que na hora que eu pego T estrela, esse primeiro aqui, ó, e aplico lá naquela equação vermelha, ela vai dar CA estrela. Vai dar a concentração de 0,5 grama mol por litro. Na hora que eu pego T duas estrelas, aquele lá da outra ponta, e aplico naquela função vermelha lá em cima, ele também vai dar o 0,5 grama mol por litro. Ou seja, ela passa pelo 0,5 em dois instantes. Em dois instantes interessantes. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente calcula? Como é que a gente acha esse T estrela? Como é que a gente acha esse T duas estrelas? Calma! Primeiro, a gente vai fazer uma brincadeira com essa equação vermelha lá em cima. Eu posso mexer daqui, mexer de lá e criar uma nova função. Eu posso redefinir uma função do tempo. Como assim, professor? Eu pego a minha concentração no instante T e subtraio aquela CA estrela. Aquela do instante T estrela. Porque aí eu vou ter assim, ó, F de T igual a 1,0667 é igualzinho a equação CA menos o CA estrela que aparece lá na ponta. Então, o que eu vou ter sempre? CA de T menos CA estrela. CA de T menos CA de T estrela. A hora que isso for zero, eu achei o T estrela. Não é verdade? A hora que essa diferença der zero, eu cheguei no T estrela. Eu cheguei no T duas estrelas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Porque, olha só, a hora que é para essa função aqui, para aquela lá, eu jogo o valor do tempo, eu acho a concentração. Para essa aqui, eu acho esse valor dessa F. Com a vantagem de que em T estrela dá zero. Em T duas estrelas dá zero. Ou seja, T estrela e T duas estrelas são raízes daquela função vermelha ali. São raízes daquela F de T. E isso é muito importante, porque procurar raízes de equações, você já tem algum know-how. Vocês aprenderam a procurar raízes de equação de segundo grau, que é uma função quadrática. Então, ela tem raízes. Ela passa, normalmente, tem duas raízes. Podem ser que duas reais, duas reais iguais. Ou, então, até raízes complexas conjugadas. Mas, elas têm raízes. E aí, o que a gente vem aqui? Generalizando, então. Agora, pensa mais fora da caixinha. Esquece o CSTR e pensa que vocês têm lá uma função não linear de alguma coisa. E vocês querem saber qual é o valor da variável X para o qual a variável Y, uma função, passa por um determinado valor. Então, é só manipular. A melhor manipulação é aquela que eu fiz ali. Subtrair o destino daquilo que a gente está, do ponto que a gente dá a função como um todo para gerar F de X. Então, ó, em problemas que envolvem equações algébricas não lineares, deve-se buscar uma forma funcional F de X da variável independente, que no nosso caso lá era o T, tal que em X igual a X estrela, F de X estrela é igual a zero. Ou seja, X estrela é raiz de F de X. Vamos procurar raízes de funções algébricas não lineares. E aí vamos ter métodos para isso. Vamos procurar métodos para isso. Mas, o importante é que no nosso exemplo, a F de X, eu vou só trocar o T por X é 1,0667 menos 0,9320 exponencial de menos 0,002X, mais 0,7524 exponencial de menos 0,045X menos o CA estrela. As únicas coisas que não são conhecidas ali são X. E a gente sabe que em X igual a X estrela, a F de X estrela é zero pelas equações que vocês têm ali em cima, as duas equações ali de cima. Se você bater de X, vai dar X estrela, X duas estrelas, e elas vão ser zero ali naquele ponto, certo? E aí agora vinha a questão, como determinar essas raízes? Ah, eu posso ficar tentando, eu vou jogando o valor de X até dar igual a zero. Poxa gente, isso nem é muito engenheiro. Ficar de tentativa e erro, tentativa e erro. E é verdade, certamente o método de tentativa e erro poderia, em algum momento, levar um valor correto, né? Vai que tem sorte, né? Sorte é uma coisa que não existe, é outro nome pro trabalho. Então, pode levar o valor correto às raízes, mas isso seria incerto, primeiro, vai demorar muito pra encontrar, e segundo, enfadonho, muito chato de fazer. Então a gente precisa sistematizar, dar um método pra esses negócios. Só que antes de dar método pra buscar raízes, a gente tem que considerar o que a gente vai fazer. E aí as primeiras definições, as primeiras coisas que a gente precisa é saber bem os conceitos que nós temos. Olha só, o primeiro é de domínio viável. O que é domínio viável? Ele corresponde à faixa de valores da variável independente, X, na qual podem existir raízes de f de X, viu? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, é o tempo, e o tempo é maior ou igual a zero. Pra qualquer valor de T maior ou igual a zero, pode ter raiz. Se eu tivesse, por exemplo, num reator, como tem na avaliação continuada que vocês vão receber logo na hora, no dia da aula síncrona, da nossa atividade síncrona. Tem um reator lá, nesse período agora, não é, gente? Pode ser que em outro período seja outra avaliação continuada e vocês vão levar em conta que o vídeo é o mesmo. Então, vamos considerar aqui que a gente tem um reator em que ocorre uma reação que não é de primeira ordem, mas que está em regime permanente. E vocês querem saber qual é a concentração do regime permanente. Só que é uma equação, por exemplo, cúbica. É uma equação de quarto grau? Ou é uma equação de ordem fracionária? Ou é uma cinética diferente? E aí dá uma equação não linear. Aí vocês têm que encontrar uma outra f de x. E aí o domínio viável vai ser o quê? Maior do que zero? Não, né? Vai ser entre a concentração de alimentação, porque nunca num reator vai poder sair numa concentração maior, que é de alimentação, e zero, caso consuma tudo. Caso consuma tudo, o que é muito pouco provável de acontecer num reator, né? Mas aqui a nossa variável independente é o tempo, então o nosso domínio viável é t maior ou igual a zero, ou x maior ou igual a zero minutos ali nesse caso. E ainda temos a questão da precisão. Agora eu vou pedir a vocês para fazerem outra pausa e lá naqueles nossos vídeos agora de métodos computacionais, em que nós estudamos o método de Gauss-Seidel, aquele método iterativo para resolver equações algébricas lineares. Pois é, agora a gente precisa de novo daquele conhecimento sobre critério de convergência. Então, a tolerância ao erro, que é um deltazinho, x ali, ela define a precisão com a qual o valor da incógnita vai ser determinado. E aí, de novo, vale a mesma recomendação. Deve ser, no mínimo, uma ordem de grandeza menor que a precisão de medida da incógnita. Então, no nosso caso aqui, como a gente está fazendo no Excel, como a gente vai usar o Octave, como a gente não vai ficar fazendo as contas na mão, né? Eu posso colocar ali 10 a menos 4 minutos como minha tolerância ao erro. Ou seja, eu quero que até a quarta casa decimal o tempo seja repetido lá nas minhas iterações e varie só da quinta casa decimal em diante, certo? E aí vem a pergunta. Existe uma etapa anterior a um método, a buscar um método. Primeiro, antes de buscar as raízes de uma função, eu tenho que perguntar assim, mas essa função tem raiz? Existe raiz real para essa função? E aí, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos traçar o Octave de novo, hein? Vai lá rapidinho, passa o gráfico no Octave? Faz a reta ali, ó, igual a zero também, né? Todo mundo igual a zero, passa a reta vermelha, cruzou duas vezes, então eu tenho duas raízes. Eu faço uma verificação gráfica, vocês podem fazer isso, fazer no gráfico a verificação, ó, procurar onde existem raízes e ali eu sei que entre 0 e 50 tem uma raiz e sei que entre 200 e 250 tem outra raiz, mais perto do 250 do que do 200, certo? Tanto mais perto do 0 do que do 50. Então é só o que a gente consegue. Pela observação do gráfico, que é muito vago, o que é muito subjetivo, lembra da aula anterior, quando nós vimos os critérios sobre discriminação de modelo, que a gente precisava de coisas objetivas? Pois é, olhar um gráfico é subjetivo, mas já é útil para vocês, já é um baita passo para vocês darem lá na hora de resolver usando os métodos que nós vamos aprender no próximo vídeo. Então a gente sabe, Enil, de olhar o gráfico que existe uma raiz entre 0 e 50 minutos e que existe outra raiz entre 200 e 250 minutos. É o que a gente pode dizer por enquanto. E aí a gente precisa determinar o lugar das raízes. O método que ajuda a gente a fazer é simples assim, ó, é uma etapa pré-operacional, é antes de entrar nos métodos que vão achar as raízes, mas que dizem para nós quantas raízes tem e onde elas podem estar, em que intervalos da variável independente elas podem estar. E é exatamente isso, ó, é uma etapa pré-operacional, ajuda a verificar em quais intervalos e quantas podem ser as raízes de uma determinada função fx dentro do domínio viável. Então vocês vão fatiar o domínio viável em vários intervalos, calcular os valores da f. Ah, e como é que eu vou saber que tem raiz, professor? Lembra do ensino fundamental? Lembra de quando vocês resolveram equações do segundo grau? Que a professora ou professor de matemática fez aquele traçozinho que era o eixo x e foi colocando as raízes e tinha assim, antes de uma determinada raiz era positiva o valor da função, depois ficava negativo, depois ficava positivo de novo? Pois é, todas as vezes que a função passa pelo zero ou ela veio de um valor positivo e passou pelo zero e foi para um valor negativo, então ela trocou de sinal, ou ela veio de um valor negativo, passou pelo zero e assumiu um valor positivo, ela troca de sinal. Então nos intervalos em que a função troca de sinal, ela tem uma raiz ali, pelo menos uma. E a gente tem que ter muito cuidado até com o tamanho do intervalo, porque se você pegar duas raízes no intervalo, ela vai trocar de sinal duas vezes e você não vai ver troca de sinal nenhuma. Então cuidado aí na hora de fatiar o domínio viável. Ela requer apenas uma varredura rápida, varredura rapidinha, isso aí é mais fácil fazer no Excel, porque você passa lá, joga uma tabela, calcula a função, depois arrasta e vê qual é o sinal da F. Onde trocar de sinal é onde tem raiz. Naquele intervalo que trocou de sinal tem raiz. Por exemplo, no nosso caso aqui eu fiz 0, 5, 10, 15, 20, porque eu sabia que tinha raiz entre 0 e 50, depois eu fui lá para o outro lado, 100, 240, 250, porque eu sabia que tinha uma raiz ali perto de 250 que a gente viu no gráfico, tá vendo como é importante usar o Octave? Tá vendo como fazer o gráfico, aquela parte visual ajuda a andar mais depressa aqui, eu diminui o número de chutes da minha tabela, eu diminui o número de intervalos da minha tabela, eu podia fazer até uns poucos só, mas eu fiz assim a minha varredura. E aí o que que acontece? Observem ali ó, ficando vermelhinho. Entre 15 e 20, em 15 a função vale 0,047, em 20 vale menos 0,21. Então trocou de sinal, tem uma raiz entre 15 e 20 minutos. Da mesma maneira lá no outro lado, naquele intervalo de lá, entre 240 e 250. Em 240 ela é negativa, em 250 ela é positiva, e basta a gente olhar mesmo, olha só, em 15 ela é maior do que 0,5 a concentração, em 20 ela é menor do que 0,5, ou seja, passou pelo 0,5. Lá no 240 ela era menor do que 0,5, 0,49, e depois em 250 ela é maior do que 0,5, passou de novo pelo 0,5. Então tanto pela F quanto pela concentração, a gente consegue descobrir qual é o intervalo que tem raiz. E é exatamente aí, é nesse momento que a gente pode dizer assim, olha, eu selecionei, este é o método lugar das raízes, agora eu sei quais são os intervalos onde eu vou procurar a minha raiz. Onde eu vou procurar essa raiz que eu quero calcular, eu tenho dois intervalos ali ó, de 15 a 20 e de 240 a 150. São eles, são eles que eu vou fazer a busca. Vamos ver de novo aqui ó, vamos dar um zoom naquela curva que a gente viu inicial? Eu tenho ali, olha só, a primeira curva vai procurar a primeira raiz. Então refinando um pouco mais o gráfico, tornando o gráfico mais apertadinho, sei lá, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. E aí eu descubro que está lá entre 15 e 20, ela passa pelo 0. Na mesma forma lá no final, 230, 235 até 250. E eu descobri que entre 245 e 250 ela passa pelo 0 de novo. Agora subindo, aumentando a concentração. Então essa aqui é uma questão que a gente vai poder fazer e descobrir. É o ponto de partida do próximo vídeo. Agora eu já sei onde é que a gente vai chutar. No próximo vídeo a gente vai descobrir então qual é o método ou quais são os métodos que nós vamos usar para encontrar essas raízes. Já já vocês podem estar lá, façam a revisão desse vídeo, voltem, façam toda a revisão de introdução, de sistemas em regime transiente, de solução de equações em regime transiente, para entender como é que a gente chegou naquela equação para concentração. E depois, daqui a meia horinha, eu solto outro vídeo para vocês, tá? Um grande abraço e a gente já já se encontra de novo. Tchau!